De novo, né? E a gente vai jogar o dado e quem acertar? Ganha um dorito. Ganha dorito que o vovô vai comprar, né? Então vamos lá, joga um. Aí a quantidade, ó, eu tenho que apertar dois. Um, dois. Sua vez. Você aperta um. Seis, vai, aperta seis. Um, dois. Continua. Tem que apertar seis. Mais, mais três, mais cinco. Não, mais quatro. Quatro. Ah, tá bom. Agora vamos lá. Ah! Eu vou apertar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você de novo, joga. Ah, eu jogo cedo. Seis! Eee! Vai, seis. Gói eu. Um, dois, três, quatro. Mais, faz dois. Aperta mais dois, vai. Cinco, seis. Agora mamãe. Ah, ah, tá roubando. Agora mamãe. Eee! Seis de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai, vai você de novo, joga. Dois. Só dois. Aperta dois. Eu ganhei. Eu vou apertar muito. Não! Você está trolando. Ah! Não vale. Vamos brincar de amor, Eva? Não. Então, vó. Vamos pintar um pedaço para você e um pedaço para mim, né? É. Então tá. Se não briga. Se não a gente briga, né? A gente pode brigar que a gente é amiga. É. Se for, eu sou livre. Não, não. Vamos mais pedaço. É mesmo. Obrigada. Porque você sabe dividir as coisas com a mamãe, né? Que é mais molenta. Você é uma boa menina. É molenta, né? Essa é boa de brincar. Essa é a moeba original. Comprar seis amoebas para a gente poder fazer uma mistura de amoeba bem legal. O que você acha? Legal. Beleza, então. Que tal a gente cobrir o peixe com a amoeba? Olha como ele ficou. Meu Deus. Cobrimos o peixe com a amoeba. Eu quero cobrir o peixe verde com a amoeba. Agora vai cobrir o amarelo, filha. Cobre o amarelo. Cobre o amarelo agora. Cobre o amarelo. É isso. Coloca a amoeba ali. Sim. Eu? Você cobre o outro, então. Lara. Meu peixe está escorrendo a amoeba pelo chão. E da vitória também. Toca aí, amiga. Vai. Vai dar tchau para o pessoal ali. Mais. Mais um pouco? Não quero dar tchau não, pessoal. Eu quero brincar muito um pouco. Então vamos... Tira o peixe dele, irmão. Tira o peixe dele. Então vamos pegar agora o que a gente pode pegar para poder comer. E vamos ver quem faz uma bolha. Eu vou fazer uma bolha. Será que dá? Eu acho que é assim. Ah, eu vou ganhar. Então ganha. Ah, parabéns. Melhor que o meu. Tira o peixe dele. Pode. Dá tchau, pessoal. Não, mais. Dá só uma vez no tchau e a gente continua em outro vídeo. Beijo no coração. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau.